da Bahia concentra ali a Rebeca o treinador ali fica também naquela expectativa, na autorização lá lá a Rebeca, vamos lá tudo pronto tá valendo, vamos com Rebeca Andrade do clube de regatas do Flamengo uma entrada em equipe é parada a parada já passa pro barrote alto giro com pirueta já uma largada e retomada a carpada equipe é parada oitava parada já é seguida por um chapo giro com meia volta mais uma segunda largada no barrote alto retomada meia volta ela vai pra um giro de sola com pirueta e uma saída de Tuchikahara